Sete sinais mortais de diabetes que você não pode ignorar. Sete sinais e sintomas de cetoacidose diabética. Uma das complicações mais graves do diabetes. Complicação essa que pode ser fatal e mata milhares de diabéticos todos os anos. Felizmente, ela pode ser evitada. Desde que você saiba identificar e procure ajuda o quanto antes. A cetoacidose diabética, pessoal, é uma complicação aguda que acontece de forma repentina e rápida. Diferente das complicações crônicas do diabetes, como por exemplo, a retinopatia diabética, que pode levar a cegueira, a doença renal crônica por conta da nefropatia diabética, as doenças cardiovasculares, todas essas são complicações crônicas devido à agressão por um tempo muito longo dos altos níveis de glicemia, de açúcar no seu sangue, a agressão que causa danos a esses órgãos. Então, olha, mesmo que você esteja com os seus exames em dia, mesmo que você esteja tomando as medicações, é muito importante você prestar atenção nesses sete sinais e sintomas que eu vou te falar. E quando eu falo que se você estiver com algum deles é para procurar ajuda, não é para marcar consulta, não. É para buscar atendimento imediatamente, porque a cetoacidose diabética é uma emergência médica e geralmente ela cursa com níveis de glicemia, níveis de açúcar no sangue, acima de 250. Então, pessoal, escrevem no chat, escrevem nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, e você, onde você está, me conta e também me fala se você tem ou não tem diabetes, porque eu quero te conhecer melhor. E já pega papel e caneta, porque o nosso sétimo sintoma aqui é a sede excessiva, que a gente chama de polidipsia, e também a urina, a micção, urinar em excesso também, que a gente chama de poliúria. Por que isso acontece? Quando o açúcar está muito alto no nosso sangue, o nosso corpo busca mecanismos para se defender. E o primeiro mecanismo é o seguinte, os rins eliminam o açúcar, eliminam a glicose, quando a glicemia está maior do que 180. Então, por isso você vai urinar mais, porque o seu rim, o seu corpo quer expulsar, quer eliminar o açúcar, o excesso de açúcar. E a segunda forma que o seu corpo utiliza para melhorar, para tentar compensar essa alteração, é a sede. Por quê? Quando você tem mais sede, você bebe mais água. Quando você bebe mais água, em tese, você consegue diluir os níveis de açúcar no sangue, e aí esses níveis de açúcar tendem a cair. Então, olha, se você estiver bebendo mais água que o normal, se você tiver diabetes, cuidado, porque isso pode ser cetoacidose. Sexto sinal, perda de peso rápida e inexplicada. Então, se você perdeu mais de 10% do seu peso no intervalo menor que um mês, sem mudar a alimentação, sem mudar o nível de atividade física, isso deve ligar o sinal de alerta. Porque pode não ser diabetes, pode ser alguma outra coisa que gere o que a gente chama aí de síndrome consubitiva, que é quando a pessoa perde 10% do peso dela em seis meses. Mas aí você vai me dizer, doutor, eu pensei que o diabetes engordava, porque o açúcar fica muito alto no sangue. Pessoal, no diabetes, o corpo não produz as quantidades adequadas de insulina, que, além de ser um hormônio que vai estimular, que vai fazer com que as suas células captem açúcar da sua corrente sanguínea, além disso, a insulina também tem a função de ser um hormônio anabólico, um hormônio que contribui para o ganho de peso, para a construção de massa muscular. Então, sem insulina, costuma haver perda de peso, mesmo se você estiver comendo muito. Então, uma outra manifestação que a gente pode encontrar acompanhada dessa perda de peso é o aumento do apetite. Quinto sintoma, náuseas, vômitos e dor abdominal. Sem insulina, o seu corpo não consegue utilizar a glicose como fonte de energia, porque a insulina é justamente o hormônio que faz o açúcar entrar na sua célula. Se você não tem insulina, o açúcar não entra na sua célula, e aí a sua célula não consegue utilizar o açúcar como combustível. E aí o que acontece? O que o seu corpo faz? Ele começa a produzir o que a gente chama de corpos cetônicos, que, quando estão em excesso, podem causar náuseas, vômitos e dor abdominal. Nosso quarto sinal, pessoal, mas antes, eu peço que você curta esse vídeo aqui, porque quando você curte esse vídeo, você vai ajudar uma outra pessoa a também se proteger dessa complicação mortal, fatal, letal do diabetes. Então, o seu like, a sua curtida vai salvar uma vida. Não vou dizer que pode salvar uma vida, não. A sua curtida vai salvar uma vida. Então, se você quiser salvar uma vida hoje, você, ó, afunda o dedo no like, curta esse vídeo, e vamos colocar uma meta aqui de 5 mil likes para esse vídeo aqui, tá bom? Para a gente salvar 5 mil vidas. E eu conto com você. Nosso quarto sinal é o que a gente chama de hálito cetônico. Por quê? Os corpos cetônicos, essa fonte de energia alternativa que o nosso corpo tem, eles também podem ser eliminados pela respiração, quando está em excesso. E aí, esses corpos cetônicos, sendo eliminados pela respiração, eles conferem ao hálito um cheiro ruim, que a gente costuma chamar de cheiro de maçã podre. Então, pessoal, se você tem mau hálito, diabetes, se está com sede, preste atenção que isso pode ser a cetoacidose diabética. Terceiro sintoma, cansaço, fraqueza, fadiga, acordar cansado, mesmo tendo dormido por um tempo razoável, falta de energia, dificuldade de fazer as atividades diárias, isso tudo acontece porque o corpo, sem insulina, não consegue usar o açúcar como fonte de energia, e isso, obviamente, se você não tem energia, você vai ter cansaço. Se você não tem combustível, você fica cansado. Segundo sintoma, confusão mental, pensamento lento, dificuldade para formular ideias, falta de concentração, incapacidade, e por que isso acontece? Por conta da incapacidade de usar o açúcar, que é o combustível preferido do cérebro, como fonte de energia. Então, o cérebro fica sem combustível, passa a não funcionar direito. O que acontece quando a gente coloca, quando o carro não tem combustível, pessoal? O carro não anda. A mesma coisa é o nosso corpo. Se nós não temos combustível, nós não conseguimos cumprir as nossas funções de forma adequada. Primeiro, pessoal, primeiro sinal, e esse aqui é o mais grave. Esse aqui é o que indica que o problema já está evoluindo. Lembrando aqui que a cetoacidose diabética, ela não é uma complicação que se arrasta por meses, por anos. Diferente da aterosclerose, diferente da neforopatia diabética, da retinopatia diabética, não. Então, como eu falei, a cetoacidose diabética, ela vai ali, ela vai evoluindo ao longo de alguns dias, uma semana, duas semanas no máximo. Então, é o que eu falei, é uma complicação aguda. É uma complicação que se desenvolve de forma rápida. Então, tem que prestar bastante atenção. E o nosso primeiro sinal aqui é a alteração no ritmo respiratório, que é uma respiração com fôlego curto e é uma respiração pesada, uma respiração profunda, que a gente chama de ritmo de Kusmaul, que, como eu falei, é um indicativo de que o problema já está grave. E essa respiração é uma tentativa do corpo de eliminar os corpos cetônicos pela respiração. Pessoal, diabetes, complicações do diabetes, tema importantíssimo. Se você quiser aprender formas de tratar seu diabetes sem remédios, sem médicos, sem exames, de tratar o seu pré-diabetes, de prevenir o diabetes, de aproveitar para tratar também pressão alta, colesterol alto, ansiedade, insônia, depressão, dores, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, onde eu te mostro, onde eu te ensino 100 hábitos para você passar dos 100 anos. Esses hábitos vão ser fundamentais para melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida e também para prevenir, reverter e tratar doenças. E as doenças mais prevalentes, as doenças mais perigosas, como infarto, derrame, câncer, hipertensão, diabetes, colesterol alto, tudo isso pode ser controlado com mudanças nos seus hábitos, com mudanças no seu comportamento do dia a dia. Eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, que você pode adquirir hoje com grande desconto por apenas R$29,90 na versão digital, clicando agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. E se você não gostar do livro, não tem problema. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Mas, se você não gostar, eu te dou o dinheiro de volta. Eu reembolso o seu dinheiro sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação e sem perder a nossa amizade. Tá bom? Então faz o seguinte, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado.